Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, em 2021 a Realme estreou aqui no Brasil, trazendo muitos aparelhos, muitos modelos diferentes e com uma meta bastante ambiciosa de nos próximos anos chegar entre os três maiores fabricantes de smartphones aqui do Brasil. Então no ano passado eles mostraram que não vieram para brincadeira e nesse ano de 2022 eles já vieram com o primeiro lançamento. Estou falando aqui do Realme 9i, smartphone que traz uma tela Full HD Plus de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, chipset Snapdragon 680, essa versão que está comigo ainda traz 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e com carregador de 33 watts na caixa. São três câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels, enfim, um aparelho bem interessante. Infelizmente ainda não sei qual vai ser o preço do Realme 9i, mas esse vídeo está saindo junto com o lançamento do aparelho e na descrição eu devo colocar os detalhes aqui sobre preços, promoções no lançamento, porque a Realme sempre costuma trazer um preço promocional e alguns brindes no lançamento do produto, então vou colocar tudo na descrição para vocês saberem os detalhes. Então não sei qual vai ser o preço do produto, mas as características são boas. E a gente vai conferir aqui o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e claro, com aquele direito a unboxing raiz, vou conhecer o conteúdo da caixa e as impressões junto com vocês. Para aguentar a ansiedade, só peço para que vocês deixem o like aí para ajudar muito o canal do Brasília Geek a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E aqui está a caixa do Realme 9i, bem estilosa por sinal, aqui seguindo o padrão amarelo da caixa dos smartphones da Realme e aqui os destaques como o Snapdragon 860, a bateria de 5.000 mAh, carregador de 33 watts e a câmera tripla com sensor principal de 50 megapixels. Essa aqui é a versão na cor Prism Blue, versão azul e traz 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E vocês podem até não acreditar, mas é difícil aguentar a ansiedade para fazer esse unboxing raiz na frente de vocês. É difícil, mas vale a pena, né? Então vamos abrir juntos aqui a caixa, desta vez sem estilete, puxa vida, não vai dar certo não. Eu ia usar aqui a ferramenta de extração do chip, que é um belo de um quebra galho, né? Não sei onde foram parar, eu tenho acho que uns 10 estiletes aqui, não sei onde foi parar todos eles, sumiram. E aí eu sou obrigado a usar quebra galho aqui, mas também um pouquinho de preguiça, né? Poderia até procurar o estilete para poder abrir, mas acho que vai dar certo, ó. Funcionou, o importante é que deu certo, então vamos aqui dar aquela chacoalhadinha de sempre, para a gente abrir a caixa e conferir o conteúdo junto com vocês. É, dessa vez eu chacoalhei até forte demais, ó, deu até uma bagunçadinha, mas está tudo certinho aqui. Olha só, de cara nós temos essa outra caixinha e dentro dela nós temos o que? Olha só que bacana, temos a ferramenta de remoção do SIM card, o guia rápido, essa versão ainda está em inglês, porque esse aparelho chegou para mim aqui antes do lançamento, mas a versão nacional virá com o manual em português. Aqui nós temos uma capinha, outro detalhe bacana também, e olha que curioso, ela também traz o acabamento fosco e a parte traseira transparente, algo que está acontecendo muito com os smartphones da Motorola, tem vários modelos da Motorola que usam esse formato. aqui nós temos o Realme 9i, e ele é azul, hein, mas eu vou deixar de lado para deixar vocês na curiosidade. Aqui nós temos esse carregador enorme de 33 watts, o carregador Dart, olha que bacana, hein, já está no padrão brasileiro aqui, muito bom. E aqui nós temos também o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta, deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, está aqui a pontinha USB tipo C, e por fim, mais nada na caixa. Mas vamos ao que interessa, né, vamos voltar aqui ao Realme 9i, e galera, está bonito, hein, deixa eu tirar o plastiquinho para mostrar melhor para vocês, olha só que aparelho bonito, ele lembra o OnePlus 9, né, muito bonito mesmo, gostei do visual do Realme 9i, show de bola mesmo, olha só. Aqui temos a tampa traseira na cor azul, e ela traz alguns detalhes aqui, algumas linhas, ficou realmente muito bonito. A Realme sabe fazer smartphones com um visual bem interessante, e o Realme 9i é um exemplo disso. Aqui nós temos as três câmeras, duas delas ficam bem destacadas, a principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8, e as outras duas lentes não chamam tanto a atenção assim, é uma lente macro e um detector de profundidade, então apesar de visualmente ser muito bonito, somente a câmera principal chama a atenção, e infelizmente já senti falta de uma lente ultra-wide. Aqui mostrando a lateral, esse aparelho tem um total de 8,4 milímetros de espessura e um peso de 190 gramas, não é muito pesado para um smartphone com bateria de 5.000 miliamperes. E detalhe de que aqui fica o sensor de tais, ele fica na lateral, uma posição bem legal. Aqui na parte inferior nós temos uma entrada para o fone de ouvido, um conector P2, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C, e aqui um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, outra boa notícia aqui com o Realme 9i. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume, e também a bandeja do SIM card, vamos olhar, uma bandeja com triple slot, permitindo utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. E aqui na parte superior temos um segundo microfone, vamos aqui ligar o aparelho para a gente conferir, ver se tem energia. Ó, já está ligando aqui. E aqui no cantinho temos a câmera frontal com 16 megapixels e abertura de 2.1. E assim como as câmeras traseiras, ela consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. A tela do Realme 9i tem 6,6 polegadas, resolução Full HD+, 2.412 por 1080 pixels, com a proporção de 20 por 9. A resolução é um pouquinho estranha, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, mas é uma tela com resolução Full HD+. E o destaque vai para a taxa de atualização, que é de 90 Hz, o que garante uma interface mais rápida e também mais fluida. Aqui mostrando os ângulos de visão para vocês, olha só, os ângulos são muito bons, e a qualidade da tela no geral é muito boa. A câmera frontal com 16 megapixels fica em um furo aqui no cantinho da tela e reparem nas bordas, que são bastante finas, tanto a borda superior quanto as laterais. A borda inferior é um pouquinho mais espessa, mas ainda assim está abaixo da média. E aqui mostrando a interface para vocês, temos a Realme UI 2.0 e o Android 11. Aqui mostrando a barra de notificações, deixa eu diminuir um pouquinho o brilho, que está bem forte, né? E mostrar também o menu de configurações com as opções. O legal é que a velocidade da interface está muito boa, ele está bastante rápido, e vamos abrir alguns aplicativos para a gente ver como é que é o desempenho do Realme 9i. Olha só, aqui com o Gmail, ele apresentou um pouquinho de engasgos na hora que eu abri o aplicativo, mas ainda assim a performance está boa, ele está com uma interface bastante suave. Aqui também testando o YouTube, com o canal do Brasile Geeks, e aqui sim a interface está bastante suave. A gente percebe que a rolagem é bastante macia aqui no Realme 9i. Abrindo outros aplicativos também, como o Google Drive, eu quero ver também se eu abro o aplicativo de fotos, para a gente ver como é que é a performance. No aplicativo de fotos também está com uma performance bem legal. E abrir o Google Maps, para a gente ver como é que está o desempenho. Olha só, aqui fazendo a rolagem da página, e usando o GPS para a gente pegar a localização. Então a abertura dos aplicativos está bastante rápida nesse aparelho. E aqui mostrando também a multitarefa. Olha só, a transição aqui entre os aplicativos no formato de cards é bastante rápida. E deixa eu selecionar as opções aqui, ver o que a gente tem como opções. É possível acionar o modo de tela dividida. Deixa eu pegar outro aplicativo aqui, pegar a Play Store, para a gente testar. Aqui com o modo de tela dividida, e também ajustando a dimensão de cada janela, e dá para você também inverter a ordem dos aplicativos aqui, de acordo com a sua preferência. Também dá para tirar um screenshot da tela deslizando com os três dedos para baixo. Está aqui mostrando para vocês, olha só. É um atalho bem interessante. E aqui na barra de notificações também temos acesso ao modo escuro, que vai deixar toda a interface, inclusive os aplicativos compatíveis, como é o caso da Play Store, com o tema escuro. E o legal é que a velocidade da interface está muito boa, está bastante rápida. Ah, deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês. vou aqui no app de galeria, para mostrar para vocês a screenshot que eu tirei, no momento que eu tirei o aparelho da caixa. Então olha só, ele tem um total de 128 GB de armazenamento, sendo que 18,2 estão ocupados no momento que você tira o aparelho da caixa. 11,5 GB são do sistema, 4 GB de outros arquivos, e 2,72 GB de aplicativos pré-instalados. Vem muita coisa aqui pré-instalada, como o Kuai, o Pub.D, por exemplo. Eu acredito que a grande maioria dá para você removê-los, desinstalar, para poder liberar espaço, caso seja necessário, mas não há dúvidas de que vem muitos aplicativos aqui, pré-instalados no Realme 9i. Quanto à performance, temos aqui o chipset Snapdragon 860, da Qualcomm. Esse chipset traz oito núcleos, da série Cryo 265, rodando até 2,4 GHz, e a GPU é a Adreno 610. Esse aparelho que está comigo, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Normalmente, a Realme oferece os seus aparelhos aqui no Brasil com bastante memória RAM, então acredito que o Realme 9i virá mesmo nessa configuração, com 6 GB de memória RAM. Outro detalhe interessante é que ele traz a opção de expansão de RAM. Quando você vai no menu de configurações e clica em sobre o telefone, vai aparecer uma geral das configurações do aparelho, e clicando aqui em RAM, a gente pode configurar também a expansão da memória RAM. Você pode escolher 2, 3 ou 5 GB. Para quem não sabe, a expansão de RAM vai utilizar o armazenamento do aparelho como se fosse memória RAM. Então, dessa forma, você consegue ampliar um pouco mais a memória RAM, que aqui é de 6 GB, e você tem mais 2 GB nesse momento, ou seja, 2 GB, contando com essa expansão de memória RAM. Claro que ela não faz milagres, porque o armazenamento traz uma velocidade menor do que a própria memória RAM, então ele funciona mais como um complemento para garantir uma boa multitarefa, para quando você tiver muitos aplicativos abertos, ele poder utilizar o armazenamento como se fosse memória RAM. Então, é um recurso que auxilia, mas ele não substitui a memória RAM tradicional do aparelho. Quanto a bateria, são 5.000 mAh, que acredito ser capaz de aguentar até 2 dias com o aparelho longe da tomada. Vai depender muito do seu perfil de uso. Mas o destaque fica mesmo para o carregador Dart de 33 watts, capaz de carregar de 0 a 100, os 5.000 mAh aqui, do Realme 9i em 70 minutos. Uma boa capacidade. E agora vamos dar uma olhada nas câmeras do Realme 9i. Aqui eu tenho boas e más notícias também. Vou começar falando das boas. Temos aqui três sensores, o principal deles tem 50 megapixels com abertura de 1.8, e ele traz mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4. Uma para macro e outra para profundidade. A câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.1 e todas elas trazem suporte ao HDR, que pode ficar sempre ativo, pode ficar no modo automático ou você pode desativar completamente. E nos primeiros testes eu gostei bastante aqui do Realme 9i. Inclusive ele traz um modo noturno aqui que funciona para a câmera principal e também para a câmera frontal. Ele consegue filmar até Full HD a 30 quadros por segundo com qualquer uma das lentes. Aqui você seleciona a resolução, vejam que não existem muitas opções. Ele também traz suporte ao modo retrato, tanto para a câmera frontal quanto para a traseira. E aqui temos as outras opções, como o modo profissional, digitalização de texto, time-lapse, câmera lenta, esse extra HD que vai utilizar toda a resolução aqui dos 50 megapixels para fazer a foto. Ele também traz o modo ultra macro, que na verdade não tem muito de ultra macro. Na verdade é uma câmera macro bem simples de 2 megapixels com foco fixo e abertura de 2.4. E você precisa ficar a uma distância de 4 centímetros para conseguir capturar uma imagem nítida dos objetos. Então ela é bem simples, é mais um quebra galho. Nos primeiros testes até gostei bastante da câmera principal do Realme 9i. O ponto negativo fica para a ausência de uma lente ultra wide e que faz bastante falta. A lente ultra wide é muito boa para você tirar fotos de paisagens, de grupos de pessoas e você pode usar tanto para fotos quanto para vídeos. Infelizmente, esse recurso não está disponível aqui no Realme 9i. Está aqui mostrando o ódio para vocês. Ele é estéreo mesmo. A qualidade está boa. Olha isso. Olha, a gente sabe que ultimamente a Motorola tem trazido um... Vou tampar aqui embaixo. Ele continua sendo aqui por cima. E tem até um bom balanço aqui entre os dois auto-falantes. Gostei. E aqui mostrando o display de 6,6 polegadas. O que eu gostei é que temos uma tela com uma qualidade bem legal, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz e as bordas superior e laterais são bastante finas. E até mesmo a borda inferior está um pouquinho abaixo da média. O legal é que a câmera frontal com 16 megapixels fica posicionada de uma forma bem discreta e ela praticamente some aqui nos vídeos. Gostei bastante disso. Os ângulos de visão também são muito bons. Os sensores digitais ficam aqui na lateral do aparelho. Vamos fazer o teste, né? Normalmente, os aparelhos da Realme trazem um sensor bastante rápido. Está aqui, ó. Realmente, está bastante rápido para desbloquear. E também está bem preciso. E ele também conta com desbloqueio facial. Vamos ver. É, está um pouquinho mais lento. mas está preciso aqui. Está funcionando. Está funcionando direitinho. Bom, galera, e quais são as minhas primeiras impressões aqui do Realme 9i? Gostei bastante do que eu vi. O aparelho está com um bom hardware, né? Com Snapdragon 680, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, carregador de 33 watts na caixa. O conjunto está muito bom. Câmera principal também se saiu muito bem em fotos e vídeos. pelo menos nos primeiros testes eu gostei bastante dos resultados. Só ficou devendo mesmo uma lente ultra-wide que faz bastante falta nesse aparelho. Infelizmente, uma lente ultra-wide seria bem interessante aqui. O acabamento está muito bonito. É uma pena que ele é um ímã para marcas de dedos. Toda hora a tampa traseira fica com marcas de dedos. É muito fácil ficar marcado, mas temos a capinha que vem junto com o aparelho justamente para poder ajudar a proteger. Outro detalhe, além de trazer capinha, o Realme 9i já vem com uma película pré-aplicada. Isso costuma acontecer com praticamente todos os smartphones da Realme que vieram aqui para o Brasil. Acho que só os modelos mais básicos não trouxeram essa película, mas ela já vem pré-aplicada aqui no Realme 9i e ajuda a proteger o aparelho. Temos um ótimo conjunto, só ficou faltando o mesmo fone de ouvido na caixa para melhorar ainda mais o Realme 9i. Enfim, nas primeiras impressões aqui eu gostei bastante do Realme 9i. Só resta saber qual vai ser o seu preço, porque esse é um fator importante. Não adianta só ser bom, tem que ter um preço também bastante competitivo. Mas assim que souber eu vou colocar na descrição do vídeo, provavelmente o vídeo do Realme 9i deve sair no mesmo dia do lançamento aqui no Brasil. Então eu vou colocar todos os dados, se tiver promoção, se tiver algum brinde, eu vou colocar tudo isso detalhado lá na descrição para vocês poderem acompanhar. E assim que sair o aparelho oficialmente aqui no Brasil, faça outro vídeo também para a gente comentar sobre o preço e falar se vale a pena apostar ou não no Realme 9i. Mas normalmente a Realme costuma trazer os seus aparelhos com preço bem interessante no lançamento. Eles costumam fazer promoções bem legais. Mas para saber tudo isso é só ficar acompanhando aqui o canal do Brasil e Geeks porque não só sobre o Realme 9i mas também sobre outros produtos de tecnologia todos eles passam aqui pelo Brasil e Geeks. Então para você acompanhar é só se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esquece aquele like que ajuda muito o Brasil e Geeks a continuar crescendo. Vou ficando por aqui mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Tchau! e aí e aí e aí e aí e aí